Hoje estou fazendo minha maquiagem sentada aqui no chão do quarto pra ficar mais iluminado E assim, eu tô olhando essa vista já sofrendo porque hoje é o nosso último dia completo aqui em Miami Ai meu Deus, lágrimas, eu não quero ir embora, eu quero morar aqui Eu e o Pedro, na verdade, a gente ficou conversando assim, bolando o plano de como a gente ia fazer pra vir pra cá Porque, nossa, é muito bom aqui Daí a gente quer aproveitar bastante esse nosso último dia Então nós vamos tomar café da manhã fora Tem uma rua aqui que a gente tá bem no centro de Brickell A gente tá a 500 metros do shopping, assim, muito bem localizado Aqui perto, e ao lado do Brickell mesmo, tem uma rua cheia de restaurantes, cafés A gente passou lá a noite muito agitado, muito animado E nós vimos que tem vários lugares bonitos de tomar café da manhã Tem um bakery, tem uma bakery italiana que o Pedro queria ir Comer um croissant, comer um... Croissant não, porque croissant é francês Mas enfim, lugares de doces e folhados e massas Que ele achou interessante Mas eu já fiquei com vontade mesmo aí de num... Tem um lugar ali também chamado Oro de Água Uma coisa que tem açaí, tem avocaro toche Aquelas minhas comidas de café da manhã que eu amo Então não sei ainda qual lugar vamos Ou se vamos nos dois O único lugar, assim, que a gente não foi, que a gente tava com vontade de ir Era o Casa Tua Tem no Brickell, só que é muito cheio A gente queria ir no restaurante Casa Tua mesmo Só que não tem... Não tem reserva, assim, tá tudo cheio Não sei se a gente vai, assim, no risco, sabe Tentar... Sei lá Bora usar o meu turdorante novo Que eu tô amando Nesse dia, estava fazendo entre 25 e 27 graus Então eu coloquei shorts, regata, tudo da Zara O suéter que eu usei bastante na viagem é da Uniqlo E nós fomos para o nosso brunch Primeiro passamos numa bakery italiana Mas só tinha muita massa e eu gosto de coisa saudável Então nós fomos nesse restaurante que adoramos Tá chique isso aqui Salmão, abacate e um toast E o do Pedro, um taco Nossa, lindo Tacos com abacate, ribs Próxima parada Fredo, pra tomar um gelato Olha Nossa, eu não sei qual que eu gostei mais Amei de pistache Gostei de cooking cream com caramelo E gostei de doce de leite com óleo E eu também gostei de coco com caramelo Nossa, tudo que tem coco e tudo que tem caramelo eu gosto Gostou? Qual que você gostou mais? O de doce de leite é muito, muito bom Cookies and cream normal é uma delícia É forte É mais forte Agora são 5 horas e nós já estamos a caminho já Do lugar que vamos jantar Que a gente vai tentar ir no casa à toa Que só vai com reserva, mas Quem sabe, de qualquer forma Não tinha horário pra fazer reserva De qualquer forma, lá fica do lado de Lincoln Road Que é uma rua cheia de lojas Então nós vamos andar por lá E nós estamos indo assim O Pedro já está com a calça nova dele Ó Camisa E eu estou com esse lenço Que eu fiz virar uma blusa Que o Pedro me deu Calça preta E tênis Que eu não tô afim de andar de bota hoje E jaqueta de couro tá aqui Nessa viagem, eu e o Pedro fomos aquele típico casal de idoso Que só jantou cedo Pra conseguir a mesa no casa à toa Nós chegamos 15 minutos antes do restaurante abrir E às 6 horas nós sentamos no Chef's Table Que era a única disponível Que basicamente é uma mesa bem grande Que fica ali próximo à cozinha Mas foi maravilhoso Porque só tinha gente Nós conseguimos ver a comida sendo feita E foi uma noite maravilhosa Eu pedi um cat pep e o Pedro Uma massa com bolonhesa E nós simplesmente adoramos Um restaurante muito romântico Valeu muito a pena E o restaurante fica ao lado de Lincoln Road Que tem uma Apple gigante O Pedro tá namorando desse contador Que custa simplesmente Seis mil dólares Tá? E pra você ter esse stand aqui É a parte mais mil dólares Bom dia com esse açaí maravilhoso Maravilhoso Olha que apresentação mais linda Mesmo restaurante que viemos ontem Mas hoje estamos aqui com Patrícia e sua família Pra tomar esse café da manhã aqui no último dia do ano Hoje eu conheci pela primeira vez os filhos da Patrícia Diga oi Aiden para o meu vlog Oi pessoal, tudo bem para vocês? Eu sou Aiden, como vocês estão? Olá, eu sou a Ana Maria Olá, Ana Maria Olá E Ava Oi Ava Diga oi Oi E a Patrícia, é claro, está aqui conosco Oi pessoal, tudo bem, meu Deus? Oi Pediu também um açaí Olha que açaí mais lindo Sim Super rápido, né? E o Pedro pediu tacos com ribs E abacate O que é isso, Ana Maria? É com a guava pancante Cinnamon French Toast Ah, daí eles pediram Cinnamon French Toast Olha que lindo Foi muito bom Obrigada Paz É uma coisa mais Thank you A Patrícia já foi embora Nós ficamos conversando um tempão no apartamento depois Que ela foi lá com a gente Enquanto isso, o Pedro arrumou a casa inteira O que foi ótimo E agora, de última hora, a gente decidiu vir aqui na Apple Porque o Pedro quer comprar um iPad Ele está querendo fazer essa loucura E aí depois nós vamos almoçar E é isso É, essa foi a minha pergunta Porque, não, eu acho que a 2,56 ou a 5,12 5,12? O que você vai usar a maioria das coisas? O que você acha? O que você acha? As a young girl feels were mine We played hide and seek for hours Mased our shadows among the times Boa, mano Sim Boa 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 Olha aí Gravando pro vlog, ué Oi Deitado, então Isso Achamos uma Mont Blanc Aqui no aeroporto Que era justo a loja Que o Pedro queria E aí eu falei pra ele escolher A carteira que ele quiser E vai ficar de presente Adiantado Carteira comprada Vamos receber só na hora de entrar no avião Porque conseguimos tax free E agora estamos aqui na salinha Pedro, adora isso daqui Que é uma carne desidratada Delicinha Muito bom E temos um tempinho ainda Para o nosso voo Eu não consigo comer isso não O que você achou dessa viagem? A melhor viagem que eu já fiz na minha vida Essa é a melhor viagem que eu já fiz na minha vida A gente pôde fazer O que a gente quis Comer em lugares maravilhosos Compramos várias coisinhas que a gente queria Eu mais no caso Madame Garcia só Assistiu por mim Infelizmente tem que voltar Mas Maravilhoso e Trabalhar para a gente fazer isso ano que vem de novo Olhem que legal O eletrônico novo do Pedro Um iPad Com uma caneta E O teclado que vira uma capinha quando fecha Amém Já estamos aqui No lounge da American Express Madame Garcia agora está aqui Em todo o seu estilo De ano novo Pronta para virada Vamos passar no No voo Nosso voo é nove e quinze Para atrair mais viagem De acordo com ela Passaremos a virada do ano Em meio a Aos mares mexicanos Então cá está a Madame Garcia Que estou eu comendo o meu Ex Beef Jerky de teriyaki Do Jack Link's Uma carninha desidratada Espetacular Que eu já comi Tudo Como vocês podem ver Estava tudo muito bom Sinto que as veias da minha cabeça Vão explodir a qualquer momento Porque tem muito sódio Mas enfim É isso Estamos aqui Tranquilamente Esperando Agora são Seis e cinquenta E dois Ainda temos Duas horinhas Para Não Uma horinha Fiquem aqui com Linda maravilhosa Beldade Madame Garcia Algo a dizer Para os seus Fãs Barra seguidores Muito feliz Muito feliz Com o que você mais está feliz Com a nossa viagem Você gostou muito da nossa viagem Tá bom Você é maravilhosa Você não acha? Acho Falei que você é maravilhosa Ah, eu sei Obrigada Você está gravando? Vou fazer um Eu estou com um ângulo Deve estar linda, né? Tipo, aqui está gigante Enxaqueca on Para todos Que estavam assistindo Muito Pompeje ? Então Tanto 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 E olha que bom, estamos indo ao lugar vazio no meio E chegamos no Brasil, em São Paulo, o Pedro está muito contente Como foi a viagem? Perfeito, não tenho um ar para reclamar, foi tudo muito, muito, muito maravilhoso De volta ao Brasil Gente, quantidade de doce que compramos Meia mala praticamente, só de comida O Pedro já foi embora para São Paulo trabalhar e agora vou oficialmente desmontar a mala Ele já levou aqui as coisas dele, alguns docinhos que ele comprou, já levou E agora chegou a minha vez de desmontar a mala Mas eu também quero deixar o meu depoimento desta viagem E contar um pouco para vocês de como foi no geral Na volta aqui para o Brasil, foi tudo meio corrida, a Patrícia vem em casa Depois a gente teve que fechar o apartamento, enfim, embora eu não consegui vlogar direito Mas assim, basicamente nós, a Monize quando foi para Orlando Ela tinha enviado um chip, um cartão que meu pai queria que trouxesse dos Estados Unidos Só que não chegou a tempo lá para a Monize trazer Então ficou em Orlando E então nós perguntamos para a Patrícia se ela podia enviar aquele chip por correio mesmo E ela decidiu entregar pessoalmente para a gente Então assim, a Patrícia é uma pessoa que eu acompanho desde 2013 Que eu sempre fui fã E em 2021, eu acho Ela entrou na nossa vida E assim, realmente foi a melhor amizade que surgiu na minha vida No ano de 2022 Ela é realmente uma pessoa muito boa Muito especial, no coração puro, sabe? Que vibra pela gente A gente vibra muito por ela Ela é uma amizade maravilhosa Inclusive, nós estamos com vários projetos agora Para esse ano de 2023 Nós criamos até um grupo no WhatsApp Eu, a Monize e ela Para a gente se incentivar Para a gente trocar resultado Trocar experiência E a gente realmente crescer junto Porque são essas amizades que a gente precisa ter na nossa vida Pessoas que querem que a gente cresça Que vão torcer pela nossa felicidade E não amizades que só atrasam a nossa vida E que causam estresse e drama Entendeu? Então, ela é uma pessoa que eu fico muito feliz de ter na minha vida Então, vou deixar aqui registrado o meu agradecimento a Patrícia Por ter vindo até Miami com as crianças Para encontrar comigo Assim, foi muito especial mesmo Depois da volta no aeroporto Enfim, eu estava com uma cólica surreal E eu tomei um remédio Vou até falar o nome aqui para Quem sabe alguém já passou por isso Chamado Midol Que ele é para cólica nos Estados Unidos Engraçado que as duas vezes que eu tomei esse remédio Eu senti muita palpitação no coração Sabe? Eu até achei que eu estava tendo um surto de ansiedade Alguma coisa assim Teve até um vlog que eu postei O meu último vlog, se não me engano Que eu fiquei a palo no vlog Ai, gente Tomei o sem ar Tomei o sem ar E eu tinha tomado aquele remédio Depois no aeroporto eu tomei de novo E eu fiquei super mal Fiquei com o coração acelerado Assim, eu não conseguia nem falar direito Por isso que no vídeo Que o Pedro me grava Eu estou meio quieta assim Inclusive, o Pedro muito maravilhoso Que lembrou Tudo que a gente vlogou no aeroporto Enfim, foi por causa dele Porque ele que lembrava de fazer o vlog Então, enfim Maravilhoso E sobre o que eu achei da viagem Tenho a mesma opinião do Pedro Foi uma das melhores viagens da minha vida A gente curtiu muito A gente passeou A gente descansou Nós fomos em restaurantes maravilhosos A gente só foi em um lugar bom Um lugar que a gente amou Já tô preparando aqui um vlog Motivacional Pra gente começar esse 2023 Do jeito certo Quero aparecer muito mais por aqui Estar muito mais presente no YouTube Foi muito bom viajar com vocês Essa última semana Fiquei muito feliz de postar vídeo todos os dias E eu fico feliz que vocês tenham gostado também Vou iniciar o vlog por aqui Até o próximo vídeo E bora arrumar essa bagunça Tchau, tchau Mua Mua Tchau Tchau